E aí, galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Estou eu aqui para mais um vídeo. Vídeo a pedido de mais um seguidor. Frango abatido, né? Que é tipo caipira aqui. Com batatinha e cenoura, arroz e feijão, macarrão, pimenta, cebola, que não pode faltar. E no vídeo que eu postei ontem, lá do... a costela com macaxeira, eu esqueci de mencionar o nome do rapaz que pediu pra que eu fizesse esse vídeo. O nome dele é Eduardo Sena. Eduardo, muito obrigada por participar, muito obrigada por me seguir. Obrigado pelo carinho e espero ter satisfeito você com o seu pedido, ter agradado, né? E eu vou comer que eu estou com fome, a criançada está aqui de novo me assistindo. Todo mundo já almoçou e eu vou almoçar que eu estou brocado. Já são mais de duas horas da tarde aqui. Eu comi e foi ontem, na hora do vídeo, não comi ainda. Estou daquele jeito. Então, um beijo pra galera aqui no final do vídeo. Lembrando que essa comida aqui foi feita por mim hoje, viu? Eu preparei o arroz e o feijão. Macarrão e o frango. Frango esse, que tem batata, cenoura e machiche, ó. Machichezinho. Um pedaço aqui, ó. Uma delícia. Vocês são muito engraçados, viu? Os comentários que vocês deixaram aí no vídeo de ontem pra mim, sobre a minha história. Rapaz, eu sou patota, né? E aí, gente, você acabou de rir. E foi verdade mesmo, ó. Opa, churrascaria. Rodízio de carne, comi arroz e feijão. As pimentinhas, elas ficam inchadas, parece um cururu. O que mais arde é ela. Ô, meu amor, pega uma farinha lá pra mim, por favor. Ai, senhor, meu Deus, obrigada. Tá uma delícia essa comida. Foi eu que preparei e eu vou me elogiar. Tá boa. Obrigado. Valeu, bebê. Quando eu casar, a festa é tua. Esqueci da farinha. Ainda bem que aqui, menina, é o que não falta. A gente pede. Aí lá, rapidinho, pega. Esquecer de alguma coisa. Já tá rolando o vídeo. Agora sim. Olha esse macarrão que eu fiz no alho e óleo. Tá lá no alho e óleo, mas eu botei tomate, cebola. Tem um monte de outro tempero aí. Comendo tudo, disseram que tava bom, né? O Dario falou que tava uma delícia. Comi uma pratada. Já chamei pra gravar comigo, mas não quer gravar. Tá tudo com vergonha. Oh, meu Deus do céu. Que maravilha, doido. Tá bom, ó. É pimenta ardida, ó. A Aline disse que ia comer dela. Não comeu porque tava inchada. Sabia que tava ardendo. Gente, eu tô comprando aí. O mês que vem. Se der certo pra investir uma... Comprar umas coisinhas aqui pro canal. A melhoria do canal, né? Vou ver se vai dar certo. Se eu consigo comprar. Vou mostrar pra vocês, viu? Vai dar certinho quando eu sou chegada do serviço dessa comida aqui, ó. Quando ela chega, ela vai se passar. Minha irmã que trabalha no restaurante, ela já abusou da comida de lá. Ela tá passando um dia aqui. Quando ela chega, eu sei que tava aí. Que passa? Que passa? O que foi? Minha barriga aqui não ficou do nada De creminho? Não ficou? Do nada Então tu não comeu direito Vai almoçar de novo Já achei Verne ronco não Só as lombrigas mexendo É porque é assim mesmo Não sei como é que funciona esse negócio Macarrão tá bom Meu Deus do céu Tudo bom Feijão Arroz Meu frango Thank you Um, um pedaço 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 Eita de Lúcia Eita de Lúcia Ó gente, vocês estão chegando agora aí Esse tanto de comida que eu como aqui É o que eu comia antes, tá? Sempre comi É o tanto de comida que eu sempre comi A diferença é só que eu gravo pra vocês verem Viu? Não vão pensar que eu como isso tudo aqui Ah, ela tá comendo, se esforçando Não, o bucho, ó Nem cheio, não tá Entendeu? Nem espocando Ah, eu tô sufocada Também não Não fico sufocada Só como o tanto que eu dou conta Eu sei o tanto que eu dou conta de comer Infelizmente eu como muito mesmo Decidi gravar pro YouTube por causa disso Uma brincadeira Uma brincadeira que deu certo, né? E aí Vamos lá. E aqui já foi, ó. De Lilce, obrigado, meu pai, por esta maravilha. Ai, olha o dedo. Muito bom mesmo. Um beijão aqui, rapidola, ó, pro Lucieldo e pro seu filho João Vitor. Um beijo pro Canal Surtado. Um beijão pra Elisângela Soares, lá de Caruaru, Pernambuco. Um beijo pra Maria Aparecida, do Rio de Janeiro. Um beijo pra Idelânia Rodrigues. Um beijo pra Brieta, lá de Sergipe. Um beijo pra Daya Santos. Um beijão pra Edma Pereira de Lima, lá de Brasília. Um beijo pra você. Um beijo pra Thaís Araújo, de Camaçari, Bahia. Diz que eu tinha falado o nome dela errado. Um beijo pra você, meu amor. Gabriela Lanini, beijo pra você. Me cobrou no vídeo de ontem. Deixou nos comentários. Tá aí o seu beijo. Verônica, um beijo pra você. Eduardo Sena. Um beijão, meu amor. O Eduardo Sena que tinha pedido o prato lá de Macaxeira com Costela. Um beijo pra Ana Maria, da Altefeira de Santana, Bahia. Um beijo, obrigada pelo carinho. Luiz Henrique, um beijão. E vocês estão chegando agora no canal da Polly Pocket. Hashtag comendo muito com a Polly. Sou muito grata, seja muito bem-vindo. E se prepare que tem vídeo novo aí. Dois, três vídeos novos por semana. E tem uns cardápios muito bacanas que eu quero fazer pra vocês, tá? Beijo, obrigada. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, deixar o joinha. E ativar o sininho de notificação. Meu Instagram é polianarelussaraiva. Quem quiser, segue lá. E meu Facebook é Polly Pocket, tá? Beijo, obrigada. Até o próximo vídeo.